Marcos Braz está entre a cruz e a espada e vive dilema para contratar Jorge Jesus. Lateral argentino está no radar do Mengão. E mais, saiba quando que o time principal vai estrear na temporada 2022. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem o botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, porque é o Rafla na estrada. É verdade. Saí, estou saindo, né, do Rio de Janeiro. Estou mais precisamente em Itaboraí. Indo para a região dos lagos, Rio das Ostras. Vou encontrar com a minha mãe. Vou passar esses dias lá até o Natal. Descansar muito. Vou comer muita rabanada. E aí depois eu retorno ao Rio de Janeiro. Alô, galera de Rio das Ostras. Vou estar por aí, hein. Praia da Joana. Alô, Costa Azul. Estou chegando, estou chegando com tudo. Bom, mas as informações do Flamengo, nesse período movimentado de busca de treinador, eu vou deixar esse assunto mais para o final, porque o Flamengo bateu o martelo sobre a programação da temporada 2022. E quem treinará o time será Maurício Souza, o Mauricinho. E vai ser o seguinte. O Flamengo se reapresenta no dia 10, o elenco principal, e a base vai se apresentar no dia 5. Por quê? A base vai iniciar o Campeonato Carioca de 2022. E o elenco profissional, Rafla? Estreia quando? Olha, no dia 10 eles vão se apresentar já com o treinador. Isso aí foi o próprio Landim que falou. O Marcos Braz também já disse que até o dia 10 o novo treinador estará com a equipe principal para fazer essa pré-temporada. E aí eles só vão estrear no dia 6 de fevereiro contra o Fluminense. Quarta rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo, muito provavelmente, vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, já que o Maracanã continuará fechado por esse período. O Fluminense, que deve mandar os jogos da pré-libertadores em São Januário, ainda não ficou definido. Mas o Flamengo vê com bons olhos levar esse primeiro clássico para o Mané Garrincha, em Brasília. E é aí que o elenco principal vai estrear, diante do Fluminense, dia 6 de fevereiro. Então, o elenco principal vai ter quase que 30 dias de pré-temporada até o dia da estreia, que vai ser contra o Fluminense, dia 6 de fevereiro, muito provavelmente, no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo ainda conversa com o presidente da Portuguesa da Ilha para mandar os seus jogos do Campeonato Carioca lá no estádio Luso Brasileiro. Inclusive, o futebol do Zico, que sempre acontece no Maracanã. A pelada do Zico, nosso galinho de Quintino, o maior ídolo da história do clube, vai acontecer na Portuguesa da Ilha, no estádio Luso Brasileiro, por conta do fechamento do Maracanã. Uma outra informação é sobre o lateral que o Flamengo está monitorando. O Flamengo está muito tímido ainda no mercado, muito por conta também do treinador. O Flamengo aguarda a chegada do treinador para colocar na mesa os nomes que são monitorados no mercado. Nesse panorama, o nome do lateral direito Fabrício Bustos, o argentino, aparece aí no radar do clube. E desde setembro, o jogador afirmou que não renovaria contrato com o independente da Argentina. E aí, com o vínculo próximo do término, agora em 2022, é um nome que agrada. E em meio a isso, o Flamengo aparece como um dos possíveis destinos do lateral direito. A informação inicial foi divulgada por Ekren Konur. Ele é especialista no mercado de transferências. Bom, vamos falar agora de treinador Marcos Braz, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Vitor Pereira. O Marcos Braz está sendo seguido em Lisboa 24 horas pelo jornalista Pedro Sepúlveda. O Pedro Sepúlveda, onde o Marcos Braz está, no hotel, restaurante, escritório de advogados, escritórios de agentes de treinadores, o Pedro Sepúlveda está em todas. Parece que ele montou um time lá, montou um exército para ficar atrás do Marcos Braz e também do Bruno Spindle. E ele acabou de trazer uma informação muito importante. Jorge Jesus não vai encontrar Marcos Braz, pelo menos até o dia 30 de dezembro. Esse é o dilema de Marcos Braz. A não ser que aconteça alguma coisa. Esse jogo muito importante do dia 23, quinta-feira contra o Porto, um jogo decisivo e eliminatório, caso o Benfica perca para o Porto, está eliminado da Taça de Portugal. E aí, se acontecer uma demissão, é claro que o Marcos Braz, lá em Portugal, conversando com o agente do treinador, eles podem se reunir e fechar alguma coisa. Mas o Pedro Sepúlveda trouxe essa bomba, essa informação, na live agora há pouco com o Pilhado. Então, dificilmente Jorge Jesus irá se reunir com o Marcos Braz até o dia 30. Por que até o dia 30, Rafa? Porque o dia 30 é o segundo jogo entre Benfica e Porto, só que dessa vez pela Liga de Portugal. Então, o Benfica tem um jogo agora, dia 23, decisivo contra o Porto. E aí, no dia 30, tem o segundo jogo pela Liga de Portugal, também contra o Porto. E aí, esse mesmo jornalista, Pedro Sepúlveda, disse que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles estão reunidos com o Bruno Macedo, empresário do Mister, empresário do Carvalhal e empresário do Vitor Pereira, há oito horas. É verdade. A reunião já dura mais de oito horas no escritório de Bruno Macedo. Ou seja, eles estão conversando muito para saber todas as hipóteses em relação ao Jorge Jesus, que é o plano A do Flamengo, é o preferido, a volta de Jorge Jesus. Correndo por fora, tem o Vitor Pereira, que hoje está desempregado. E quem responde também pelo português Vitor Pereira é o Bruno Macedo. E, numa terceira opção, e que perdeu muita força, Carlos Carvalhal. Porque já foi passado para os dirigentes do clube que o Carvalhal só sai do Braga mediante a multa no valor de 2,5 milhões de euros. A partir de janeiro, essa multa de 10 cai para 2,5 milhões de euros. E o Flamengo vive esse dilema com o Jorge Jesus. Por quê? Se o Jorge Jesus encontrar com os dirigentes do Flamengo antes do dia 23 ou antes do dia 30, amigo, a torcida do Benfica vai para dentro do Jorge Jesus. Que não está legal o clima entre eles. O clima está pesado, o clima está péssimo para o míster lá no Benfica. Então, na cabeça dele, ele não pode encontrar nem o Braz, nem o Spindle, com toda a amizade que ele tem com os dois, antes desses dois jogos. Então, o que ele vende para a imprensa? O que ele vende para os benfiquistas? O Flamengo está aqui, mas eu estou focado no Benfica, em respeito ao Benfica. Agora, o grande dilema de Marcos Braz é o seguinte. Vai esperar o Jorge Jesus até o dia 30 ou vai fechar logo com o novo treinador? Ou o Vitor Pereira, ou o Carlos Carvalhal, ou outro. Essa é a impaciência do torcedor rubro-negro. E se esperar até o dia 30 e o Benfica vencer o Porto nos dois confrontos? Ele ganha sobrevida no Benfica e deve continuar até o fim do contrato que encerra em junho. Esse é o dilema de Marcos Braz. Agora, eles estão conversando muito com o Bruno Macedo, que é empresário desses três treinadores, Jorge Jesus, Vitor Pereira e Carlos Carvalhal. Façam suas apostas, porque provavelmente o Flamengo deve fechar o novo treinador nos próximos dias. E aí entra o jornalista, entram os jornalistas de Portugal, sempre que esbarram com o Marcos Braz, eles perguntam sobre Jorge Jesus. Vamos acompanhar? Essa entrevista aconteceu agora há pouco. É recente. Marcos Braz falando com o jornalista português sobre Jorge Jesus. Estou sendo direto para você, eu não vou ficar aqui esperando ou torcendo para o Benfica perder, ou para o Jorge perder o jogo. O Jorge Jesus sempre será uma opção, mas hoje ele está com um contrato. Isso não é problema, porque também quando o Luiz Felipe Vieira foi ao Brasil, ele estava sob contrato. Então, ele pode ser uma opção, ele é uma opção, desde que ele esteja aberto para isso. Em nenhum momento eu encontrei o Jorge Jesus. Em nenhum momento eu falei com ele. Eu preciso ter essa credibilidade. Você falou com ele por indicação de alguém ou por iniciativa sua? Sim. Porque sabe que Jorge Jesus está nesta altura em dois jogos, tem dois jogos complicados pela frente. Em nenhum momento eu falei com o Jorge Jesus, até agora. Em respeito ao Benfica, pelos jogos que ele tem, em respeito até pelo Jorge. E depois desses dois jogos, vai continuar em Portugal? Eu posso até voltar para Portugal antes, voltar de Portugal antes, com outro técnico resolvido. Isso aí eu estou tratando, eu estou junto com o meu presidente no Brasil, definindo, estou com o Bruno Espino aqui, que é o diretor executivo. A gente vai pensar com calma para tomar as atitudes que tem que tomar. Já tem voo de regresso para o Brasil? Tenho, mas a gente pode mudar todo momento. Como é que acha que os adeptos do Benfica têm encarado o facto de você aparecer por aqui em Portugal com essa vontade, clara, de levar Jorge Jesus para o Brasil? Não. Ser uma opção, como sempre diz. Sim, mas eu... Como é que acha que os benfiquistas o encaram? Não, eu não vou, eu não vou... Os benfiquistas encaram... Você que ficaria uns satisfeitos porque há muitos que contestam aos olhos de Jesus? Não sei, eu não quero... Mais uma vez, eu não tenho o direito de achar nada, de ter emitido nenhuma opinião em função do que que acha ou deixa de achar os adeptos do Benfica, até em respeito aos adeptos e em respeito ao Benfica. Uma última questão. Muito rápido. Obrigado. Aí, você acompanha o Marcos Braz, ele é ensaboado, ele tenta correr daqui, tenta fugir dali, algumas coisas ele não responde ou ele é breve, mas o certo é que o Benfica já sabe que o Flamengo está na parada, está tentando trazer o Jorge Jesus e o Marcos Braz falou aí da possibilidade, o Jorge Jesus hoje é uma opção. Será que vem para o Mengão? Os próximos dias serão decisivos. Grande abraço, saudações, rubro-negras, se inscrevam no Flamix. São os cortes do Rafla. Flamix está crescendo e está crescendo muito, é o resumão do Mengão. Não se esqueça. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo!